Fala galera Rafa Gassi, aqui a gente vai jogar B.S.E.D. The Splintered Sea, a nova DLC do B.S.E.D. Vamos testar, vamos ver se está maneiro, para quem não conhece B.S.E.D. é onde você tem que construir máquinas para destruir as paradas É bem interessante, bem legalzinho, e vamos lá, vamos ver como está essa nova DLC aqui Antes de eu começar, é claro, não esquece de se inscrever no canal, se não for inscrito, dá um like no vídeo para ajudar Porque ajuda demais, entra no canal da Twitch, o link está na descrição, segue para não perder nenhuma live E vamos embora, tá, qual que é o primeiro aqui? 156, Palhoça da Rocha das Gaivotas Tá, estamos aqui, o que a gente tem que destruir, tudo aqui? Qual o objetivo, mano? Deixa eu dar um play, só para ver qual que é o objetivo Eu não sei, mano, eu acho que é Tá, aqui a gente vai ter que fazer alguma coisa com um barco? Talvez? Água Barril, para boiar e tal Tá Bloco curva de madeira Básico Básico Bloco de tronco Botar isso aqui Daí daqui a gente trabalha Vamos fazer um barco Tá Tá Um barcão, mano, vambora Beleza Daí eu vou pegar aqui Pra boiar Pra rio grande Erguer e afundar Calma, como que eu giro a cama aqui? Vem aqui Vem aqui Como que eu removo isso aqui? Não, não, não Quero deletar um negócio só Segura o bloco Tá Aqui Vai funcionar isso? Deixa eu ver Ah, ele até boia, mas acho que precisa de mais Vem aqui Vem aqui Até porque a gente vai colocar mais peso ainda, né? Tá uma merda isso, mano Será que era pra boiar mesmo? Nem sei, velho Ah, ele é ajustável Se eu apertar o U Ele flutua mais É isso? Tá flutuando porra nenhuma Tá uma merda, mas vamos lá Daí Eu vou pôr isso aqui Eu nem sei o que eu tenho que destruir ainda, velho Foguete explosivo Foguete explosivo Mais besta aqui, ó Vamos ver o que acontece Fundou Ficou pesado Não, mano, não Calma Calma Deleta tudo Deleta tudo Tudo errado, mano Fazer um negócio mais tranquilo aqui Mais leve Menorzinho Fiz errado Essa vai ser a nossa máquina Um quadradinho Nada de mais Não tem capacidade, mano Foguete O que é que serve isso aqui, mano? Tá A gente vai pôr isso aqui embaixo Torcer pra Flutuar Pro monte, mano Tá Flutua Flutua Flutua, velho Os bagulhos caíram que nem bosta, mano Tá Agora a gente precisa de armas Canhão 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 parece uma boa arma, mano Só que deve ser pesado pra cacete, né? Então a gente vem aqui, ó Põe isso Põe mais dois canhão Não Oh, cacete Calma Tá Qual tá isso aqui? Tá Tá Calma Vai dar tudo certo Ou talvez não também Dá pra voar Pô, dá pra não fazer um bagulho voador, né? Fazer um bagulho voador, mano Cadê? Isso daqui O que que eu pressiono isso aqui? É o O E aguento o peso O O voa Tá Voar ele voa Só que não tem muita direção Vamos meter o que? As asas? Como que eu giro, mano? Aqui Conheço Estabilizador da asa Balão Calma Deixa eu ver como que tá isso aqui Horrível Deleta tudo isso aqui Lastro Balão de ar quente Dá pra ele meter um balão de ar quente aqui, ó Opa Subi Aperto o olho Ua, ó Só vai Tá, e como que eu atiro? Calma Eu não sei o botão de atirar É o C Tá Meu Deus, o botão desse jogo Pau Toma Só foi Máquina perfeita, velho Era só isso, mano Era mó fácil Primeiro Eu demorei 10 minutos Vai ser o vídeo inteiro isso aqui, velho Espero que vocês tenham curtido Não esquece de se inscrever Deixa aquele like A gente não passa quando o vídeo mandava a live Valeu Uh Uh Eu não sei o que você tem